Oi, oi, pessoal! Raquel Educação Canina. Tô aqui pra mais um vídeo de dica de trabalho com cães, dica em dog. Todos os dias agora eu tô vindo aqui pra gente dar um oi pra vocês e a gente falar um pouquinho sobre pílulas e pedacinhos do que a gente vai discutir no nosso curso intensivo que vai começar agora em setembro. Hoje a gente vai falar um pouco sobre plano B, C e D. O que você faz quando o seu planejamento dá errado? Eu tô falando especificamente agora do pessoal que... todo mundo que trabalha com cães, seja na esfera que for, e existem milhões de exemplos pra isso, mas vamos supor que você trabalhe dentro de um formato específico de técnica, uma filosofia específica de trabalho e de repente você pega um caso novo e com aquele cachorro em particular o que você tava acostumado a fazer, o resultado que você tava acostumado a ter de repente não funcionou. E agora o que você faz? É aí onde eu falo da gente pensar no plano B, C e D, tá? Tem a mesma versão dessa informação quando a gente pensa em lado de negócio mas quando a gente fala de estratégia e trabalha com cães, é super importante a gente lembrar em primeiro lugar que, um, nem tudo que funcionou no passado vai continuar funcionando agora. Nem tudo que funcionou com seus cinco últimos cães vai funcionar com esse sexto cachorro. Nem todas as famílias são iguais, nem todos os ambientes que esses cães vivem são iguais. Então muitas vezes a gente vai se deparar com situações aonde nossa, com esse cachorro o que sempre funcionou não deu certo. O que é que você faz agora? Qual o seu plano B, qual o seu plano C, qual o seu plano D? Eu acho que esse é um tema super importante justamente pra gente lembrar o quanto o ego pode ser um grande inimigo de grandes soluções que a gente pode ter daqui pra frente. Às vezes a gente se prende tanto a um formato de trabalho, a forma como a gente sempre fez que a gente acaba se fechando de forma inconsciente pra novas alternativas. Eu falo isso bastante porque eu trabalho com ferramentas e equipamentos de treinamento que são muito controversos e muita gente tem uma certa aversão a tudo isso. E fala, nossa, mas por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Todo mundo diz que do outro jeito funciona, né? Eu sempre gostei muito de estudar, de forma muito profunda, os assuntos que eu gosto. Isso não vale só pra questão de cachorro, mas pra qualquer coisa que eu me interesse, eu gosto de mergulhar fundo. Então eu gosto de procurar quais são as outras alternativas, o que mais existe dentro desse arsenal que eventualmente eu poderia usar. Então eu acho que essa é uma grande forma da gente aprender e da gente ser um pouco mais humilde e entender que nem sempre a gente vai ter a solução pra tudo. E está tudo bem se você não tiver, tá? O que você faz quando você se depara com uma situação como essa? Nessa hora é importante você ter um networking legal, é você ter uma habilidade de estudar um pouco mais profunda, de buscar conteúdo, de pesquisar alternativas diferentes, seja conversando com outros profissionais, vendo material de outros profissionais, procurando casos parecidos, conversando com pessoas que já passaram pela mesma coisa, e estudando alternativas que podem ser viáveis pra aquele caso. De novo, isso não se resume pra casos de comportamento canino específicos, quando falam de profissionais como eu, ou outros profissionais que vão atender você em casa pra te dar esse tipo de solução. Eu já tive creche e hotel pra cachorro, e essas situações acontecem em ambientes como esse também. Às vezes você está acostumado com um perfil de cachorro dentro de um grupo, e de repente você recebe um cachorro totalmente diferente, que mostra comportamento diferente diante dos mesmos estímulos. Então você tem que poder criar alternativas, e poder tratar cada cachorro como um caso de estudo só. Cada um deles vai te mostrar uma reação específica em relação a certas coisas, e se você não tem no seu arsenal, na sua caixinha de surpresas, um plano B, C e D, você fica preso. E eu acho que é muitas vezes nessa hora, que a gente vê opiniões de profissionais que falam, ah, esse caso não tem jeito, esse caso não tem mais solução. E eu não estou dizendo que existe uma solução 100% perfeita pra todos os casos, mas sempre existe alguma coisa que você pode fazer. Mesmo que essa coisa que você vai fazer restringe um pouco o cachorro em algumas situações, mas o que você quer? Você quer avançar um pouco mais, você quer poder dar uma solução, criar uma alternativa pra que você tire o cachorro daquela situação onde ele está travado, aquela situação onde dali pra frente ele não anda mais. Então fazer pesquisa, estudar conteúdo, ter um networking legal, conversar com outras pessoas, outros profissionais, outras pessoas que têm cães com casos parecidos, com certeza ajuda muito. O grande obstáculo pra isso é simplesmente uma coisa chamada ego. Muitas vezes é difícil pra gente admitir que, cara, a gente não tem todas as respostas, a gente não tem todas as soluções. Então às vezes a gente se sente meio decepcionado, assim, com a gente mesmo, né? A gente não quer admitir, uma vez que você fala isso pra alguém, a pessoa fala, ah, tá vendo? Ele não necessariamente sabe tudo. Ninguém sabe tudo, tá gente? Não tenha medo de perguntar, não tenha medo de conversar, de pegar uma segunda opinião e de repente dizer pro seu cliente, olha, a gente chegou num ponto difícil do treinamento, a gente chegou num ponto difícil com o seu cachorro, eu vou, tô pesquisando outras alternativas e eu vou te trazer uma outra solução, umas outras possíveis soluções. Eu acho que o seu cliente vai ficar muito feliz sabendo que você admite os seus limites, reconhece os seus limites, admite que você não sabe tudo e que com certeza você tá disposto realmente a trazer uma solução diferente e novas alternativas, né? Pra aquele caso específico, com aquela família, com aquele cachorro, naquela situação específica. Então, deixem o ego de lado, procurem novas alternativas, se mantenham atualizados, estudem bastante, vejam tudo que existe por aí e assim, não é copiar, é olhar o que você recebe de informação, absorver aquela informação e fazer do seu jeito. Quem sabe amanhã você descobre outras habilidades que você teria em relação a problemas específicos de comportamento e outras soluções que de repente você nunca tinha pensado antes. Então, às vezes a gente, quando a gente abre um pouco mais a nossa visão, a gente consegue enxergar soluções que às vezes estão super perto da gente e a gente não consegue identificar. E esse de novo é mais um tema que a gente vai discutir bastante no nosso curso intensivo que começa em setembro. Vai ser uma oportunidade legal pra gente falar sobre abrir a cabeça, enxergar alternativas, ver as oportunidades como benefício, porque tudo isso com certeza contribui pra que você tenha um negócio de mais sucesso. Tá bom, pessoal? Essa é a mensagem de hoje. Beijo enorme. A gente se vê em breve, no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.